O preparo dessa receitinha é super simples. Nós vamos utilizar 50 gramas de batata inglesa, 50 gramas de frango desfiado, o meu já está temperado, eu temperei com cebola, com alho, com sal, uma colher de sopa de linhaça dourada moída, uma colher de chá de azeite, sal e tempero a gosto. Se você não é inscrito no canal, vai aparecer um botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se. Clica nele para que eu consiga atingir minha nova meta de 5 mil inscritos. Nesse potinho, gente, vocês podem estar misturando esses ingredientes. Eu vou poder ficar uma massa bem homogênea, mas eu vou utilizar o processador, vocês também podem utilizar o mixer se vocês tiverem, para que essa massa fique bem homogênea. Enquanto eu fiz esse processo, eu untei a máquina de ofa com azeite e deixei ela pré-aquecendo. Com a minha máquina pré-aquecida, eu vou colocar a massa e volto já já para dizer o tempo que eu deixei lá. Clica no botãozinho de compartilhar e envie esse vídeo para seus amigos, seus familiares, no grupo do WhatsApp, nessas redes sociais. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Deixei na máquina de ofa por cerca de 25 minutinhos, mas isso vai depender muito da potência da máquina de cada um de vocês. E olha, ficou super crocante. Uma delícia esse ofa. Hummm. Eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição de um vídeo que fala sobre alimentação e atividade física. Só façam. Um beijo. Tchau, tchau.